Coisas que antes você tinha e agora não tem mais, mas Deus me trouxe aqui pra dizer que está cuidando de tudo. Deus, Ele está cuidando de tudo. Sabe a lei do retorno? Ela está chegando. Você plantou lágrimas, você regou com lágrimas e você vai colher. Você vai colher alegria, o fruto e já está chegando essa alegria pra tua vida. Deus está entrando com a providência grande, tamanha. Não tenha medo, confie, descanse, porque Deus está trazendo. Deus está operando de uma maneira que você jamais imagina. Deus tem visto a sua entrega, a sua renúncia, Deus tem visto tudo que você tem feito e está se agradando da sua atitude e vai trazer a recompensa que você espera, que você precise. Não sei como se dará, não sei como fará, mas uma coisa é certa, nunca é do jeito que você pensa ou imagina. Nunca é no tempo que você aguarda, mas sempre é muito mais além abundantemente do que você pensa. Então, se você estava chorando por algo, saiba que vai voltar em porção dobrada para as suas mãos. Deus está trazendo bênção. Você recebe, você crê, eu quero profetizar sobre você. O que saiu da tua mão vai voltar e vai voltar com bênção para as tuas mãos, vai voltar com bênção para a tua casa, vai voltar com bênção para a tua vida, vai voltar com bênção para a tua família. Você crê e recebe, declara, eu crer, eu recebo, eu tomo pó.